A segunda música, hein? Essa foi a segunda que eu gravei. Mais um dia sem te ver, madrugada sem você Outra noite sem dormir, eu não tenho motivos pra sair A saudade me contou que você vai demorar Deu vontade de chorar, passo o dia pensando em ter você aqui Pra nossa intimidade Perto de mim é só felicidade Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Tudo se modificou, veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus, não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Tudo se modificou, veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus, não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar Mais um dia sem te ver, madrugada sem você Outra noite sem dormir, eu não tenho motivos pra sair A saudade me contou que você vai demorar Deu vontade de chorar, passo o dia pensando em ter você aqui Pra nossa intimidade Perto de mim é só felicidade Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Tudo se modificou, tudo se modificou Tudo se modificou, veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus, não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar Amor, quando você chegou, amor Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus, não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte Legenda Adriana Zanotto